Aparecem com os banhistas Que são os carros na rua Com jeito de skin Ah ok É que eu consigo? Beleza E ai puto Realmente Ai meu carai Deixa eu pegar esse anel E vazar daqui Boa finge Don't mind me Don't mind me Close call Oh god tem outro Tchau 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 F*** nice, pô. É hora de revenge. Você matou o demônio, Ganso? Não perdeu do André? Não, eu não tinha arco. Agora eu tenho. Arco, véi. Eu mato ele com o arco, mano. Meu Deus. O que? Você vai ser obliterado. Ah, pra que eu tenho que dar um? Ah, tem um cara aqui também, eu tenho que matar ele. Miss me, p***. Onde ele é? Você. Sim, você. Sou o meu, Black Kiss. Ok. Vamos pegar aqui o meu arquinho. E mirar naquele filho de uma p***. Deixa eu ver uma coisa. E mirar. Pio. Pio. Ah. Dá pra matar ele com a Dragon Sword. Ah, sim. Dragon Sword, já. Dá mesmo. Arranca mais ou menos uns 70 de vida a cada golpe. Ai, quase morri. Maravilha. Não me arraba. Não me arraba. Não me arraba. Não me arraba. Sim, claro que morri. Isso é isso. Oh, meu Deus. Finalmente. Demon Titanite. Ah, é hora. Espero que essas flechas adem. Espero que essas flechas adem. Última flecha. Onde você tá indo, Gun? Você tá pegando a espada? Aham. Com 15 flechas eu peguei ela. Bom trabalho. Ele é Dumb. Você é Dumb. Pra onde ele foi? Ele voltou pra lá? Ah, vamos lá, amiguinha. Ah, você Dumb Dragon. Você não pode me matar. E ele é mais do que você, b****. Vai lá, ele vai lá e mata. Chico conversando em inglês com o dragão. Cadê a loja? Você não fala com dragões muito, não é? É divertido. Ah, ele vai fazer aquilo que eu tô pensando. Do Rock Pauleira. Não, não. O do Chico foi comido. Quase. O Chico ganhou um 40 head depois desse. Eu estou vivo. Independente, aqui. Nossa, eu jurei por Deus que eu tinha tomado pele desse bicho. De um undead. Ah, ele está ali. Venha pro papai. Oh, Deus. Como que eu volto mesmo, Puan? Não riu em minha presença, Puan. Spear. A gente vai matar a Moonlight Butterfly. Retrieval. Eu não posso ensinar no bombeiro, Gus. Eu tenho medo de ser desculpado. É isso mesmo. Você foi invadido e você vai gostar. Puta, que me pariu. Double penetration. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada no momento. Por favor, por amor de penas. Caramba. Preciso de muita soma, mano. Opa. Fala, calma, esqueletinho. Vamos lá que eu estou de bom humor. Algumas coisas deram certo. Você está me perseguindo. Ah, é. Acho que saiu a data do Overwatch. Quando vai sair o jogo. Em maio. Oh, nice. Ué. É uma pena que eu não vou jogar porque não tenho dinheiro. Ah, você gastou todo o seu dinheiro. Em Dark Souls 3, né? Indeed. Mano, quanto a gente tem que jogar dinheiro? Quem vai jogar Overwatch são pessoas extremamente interessadas em ser famosa no momento. Eu particularmente não. Eu só quero jogar. Você só quer ver a bunda da personagem. Isso também. Mas... Eu prefiro... Eu vou esperar ficar de braço que nem tem F2. Ah, não. Blizzard não vai fazer isso. Não, Blizzard não vai fazer isso. Tipo, o máximo que ela vai fazer é dar um try. Ou você pode jogar com a sua conta, tipo, por... Sei lá. Vamos considerar... Uma hora, vai? Não. Isso é muito pouco. Você pode jogar por 10 horas no total na conta. Depois você nunca mais pode entrar nela. Ah, não. Blizzard não é desfimado, meu amigo. É que eles fizeram um negócio com o World of Warcraft, né? Você pode jogar até o level 20, tecnicamente. Que stand de... De tem pra eles adicionar hatch? Adicionar. Busking... Ah... É... 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 É tipo... Você pode comprar as skins, ou você pode... É tipo o TF2, né? Tem caixa e tal, e aí pode tirar... Skin rara ou não. Onde você tá, Chico? Tô matando o demônio com o arco e flecha. Ok. Quase lá. Tá descendo aos poucos. Tá quase na metade, já. Tá quase na metade, já. É... 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 Já... Tá na metade. 23 de dano por flecha. Tem a chance de você dropar o pole dele. Alguém tocou o sino. É engraçado, né, cara? Ainda tem player jogando depois de... Quantos anos? Cinco? É muito bom. Por quê? Caramba, minha sugestão já vai acabar. É dia internacional da mulher. O que eu dei? É dia internacional da louça. Eu era bem cuzão. O Gança se visou porque ele foi traído. PS4. PS4 novo. Estou vendendo esse PS4 porque meu filho engravidou uma menina da escola dele. Agora vai brincar de cuidar do filho dele. Ah, não. Copacabana Rio de Janeiro. 840 reais. Caralho. Ok, Gança. Eu vou matar uma Moonlight Butterfly? Por que você matou a Moonlight Butterfly? Porque... Lá tem uma Amber. Tem algumas coisas lá em cima. Eu vou ver se eu posso entrar no covenante do seu... Beleza, vamos matar o Capra. Vamos matar o Capeta lá. Vamos lá matar o Capra. Não, não é. Você precisa de alguma coisa? Sim, eu preciso. Olha o Madenha. Mais 20. Não se pegue a você. Não se pegue a você. Que... Nidra Francis, você vai ver se eu vou rolar. O que é que eu tô aqui... Na Bonfire de Anderjiburg, e eu tô esperando. Billy... Não é o seu lugar de altar, mano? Não. Não é. Porque eu já liberi o apalho. Ah, você é uma merda. Como você se sente, Sif, por ser uma merda? E foi por isso que ele matou. Todos. Todos os dragões lá. Porque ele não tinha escamas. Oi, Baldurknight. Ele ia morrer. Porque ele era bulinado pelos outros dragões. É, porque... Porque ele não tinha escamas. Porque ele não tinha escamas e porque ele ia morrer. É, exatamente. Porque qualquer coisinha ele morria. Outros dragões tinham escamas de pedra. Estranho. Eu sempre achei que... Mas ele era albino. Eu sempre achei que o Sif tinha escamas e ele que arrancou as próprias escamas. Não. Ele nasceu sem ele. Ele era um fudido mesmo. O nome dele já diz que é assim, escamas. Sif, the Skailless. É, eu não posso encerrar. É assim que se não sei? É? Sim. Ou você pode chamar ele... De o fudido. É. Isso resume bem... Não, aí ele vai lá e... A fraqueza dos dragões... É a voz! É a voz! É a voz! Chega no Sif e chama ele de Albin, você vê. Fica 100% pouco. Ainda assim... A porra daquela dragão que... Tem aquela daga forte na cauda... É a filha de ele, a porra da Gwyndolin. Se não for, vai se foda. É da... É do Gwyndolin. É do Gwyndolin. É do Gwyndolin, é o macho, é a Trap. É. O... Eu quase falei... Ele é macho, criado como filha porque ele era dentro das artes do Darkman Convenant. Tô descendo no Benzimate, ganso. Tá descendo já? É... Eu preciso... Eu preciso virar humano, não é? Realmente, nigga? Eu acho que sim. Chico Forgot. Eu tô correndo lá. Ainda bem que essas coisas eu vou cortar. Se você liberar o ataque fica fácil, pô. Não, só que você vai me ajudar a matar os bichos lá. E libertar o Paro Mense. Também. Eu adoro o jeito que tem uns... Um Dead que fica ali em cima, tá ligado? Teste em Black Bomb Infinita. Ah, sim. É uma delícia, cara. Você se acostuma. Um Dead agora tem Spawn Infinita de Bomba. Eu não acredito nisso. Para o próximo, bichos. Ok. Tô chegando lá. Tô descendo na escadaria gigante lá que tem. Onde você vai pôr o seu sign? Onde você vai pôr o seu sign? Onde você vai pôr o seu sign? Ali perto da escadinha que eu desço a escadaria. Ah, aqui no círculo. Ok. Lá embaixo. Eu vou liberar o atalho. Que porra foi essa? Oh, God. Don't go after me, bitch. Beleza. Tô aqui esperando aparecer no círculo. A não ser que eu seja invadido. O que eu não quero. Vamos ver. Need Humanity. Need Soldier. Summoner. Você também tem sem camiseta. Pessoas sem camiseta rolarão no mundo algum dia. O nome disso se chama Micareteiro. Veja o meu cabelo de Sephiroth. Aham. Peraí. Aham. O que é isso? Aham. É isso mesmo. Mostra o peito. Mostra. Eu com o Helma, mas sem armadura. Ah, você droppou esse. Caralho, mano. Cada um mais frio que o outro. Vamos lá. É isso que eu quero. Como é que eu quero que a gente chegue? Ai, caralho. Lol, o dobro aqui, ó. Lol, densa. Summoning fail. Sendo que você tá aqui. O jogo é burro. Você comprou o Helm, né? Hum, sim. Esse imago foi trancado aqui. Adivinha quem foi. Esperou um segundo, Chico. Eu ajudo ele. Alô. Obrigado. Oh, wait. Estou salvado. Eu pensei que eu não poderia escapar. Eu sou o Griggs Erwinheim, o sorcêro da escola. Eu sou muito obrigado pela sua assistência. Obrigado a você, eu vou receber minhas viajões. Eu peguei tudo de sorcêro. Eu peguei tudo de sorcêro aqui. Incrível, né? Como será que ele ficou preso aqui? Ué, alguém prendeu ele. É. Beleza, vamos embora. Não faça isso. Não faça aquele maluco. Esses bichinhos... Dead. Esses bichinhos da Atleta morreu. Desvia no Lake Abossa. Eu não posso imaginar o dano que é isso. Ah! Vamos lá. Nossa, Gus. O Gus. É, outro nível aqui. Você não tem Hill, né? Ah, é. Ah, fine. Chug. Você tomou dano como? Nossa. Oh, o que? Você tomou dano enquanto eu te corei. Oh! Ah, aquela parte. Eu sei aquela parte, mas... Puta, eu não tenho nem... Ah! Ah, ele já desgostou da porta. Mata ele através da porta, caralho. Eu tô tentando... Vão morrer, ó. Vão morrer, ó. Ah, enfia o cabo. Olha os caras batendo na... Não vai. Eu não sei. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Ah, ele tava sem vida. Ah, eu bati nele antes. Ué, não vai fazer nada. Zendai. Beleza. Hiperino. Tá, porra. Doe... Só tô tancando aqui. Tô esperando você matar. Triple kill. O dog tá vindo. Armadura aí. Não é uma armadura. Se engano, um assassin... Ah, é uma armadura sem. Em before. Em before. Aí no assassin. É uma armadura mesmo. Pode crer. Ah, essa parte. O barato vai ficar louco agora. Caralho. É, vai mesmo. Essa porra não dá dano nenhum. Deixa eu ver. Mano, usa a Drake, por favor. Ah, posso invocar alguém. Vamos sumonar esse cara aqui, ó. Vamos lá. Prepara o what is it where. Ele vai vir ou não. De quanto mais pessoas, melhor. Vamos ver se aparece alguém aqui. I can hear logos do outro lado. Será que daria pra... Não é, minha mulher, tomar? E se eu fazer uma coisa, peraí. Eu nunca testei isso, mas talvez funcione. Ok. Eu tenho a Luring School. Talvez eu possa atrair os cachorros pro portão. Oh, lol. Eu acho que só funciona com o Dead. Tá vindo. Como você sabe? Tô ouvindo os passos. Dead Ultra Quiet Headset. Essa porra é da Sennheiser. Parece que não. Ah, acho que daria certo. Seria engraçado esse exploit. Beleza. Deixa eu ver se eu vou aparecer de novo o maluco lá. Try Pinser Attack. Vamos ver se o neguinho ali vai aparecer de novo. Tô vendo você com a mão brilhando. I'm going to fap. Delete fucking Knoit. Yeah. Hello. Yeah. Nice shield, bro. Desliguei meu monitor. Ah, ok. Vamos entrar lá, Gans. Se prepara. Are you ready? Levanta o escudo, velho. Pelo amor de Deus. Oh, God. Au. Sobe pra escada. Sobe pra escada. Subiu? Subi. Subi. Ok. Mata o cachorro, pelo amor de Deus. Eu vou fazer isso. Quando eu tiver a chance. Oh, shit. It's your time now. What? O que que eu fiz? You kidding me, dude. Já sei. Burn. Caraca. Não saiu como planejamos, mas já é alguma coisa. Caralho. Ganhei uma humanidade. Hello, bitch. I'm gonna speak with you. In private. Deji. Oop. Deji. E agora eu vou voltar para fazer o link. Merda, eu esqueci de comprar a chave com o mercador. Eu precisava de... De HD estéreo, mano. Vem cá, seu merdinha. Vai. E um cronômetro. Do nada eu acho uma velha andade do outro lado do portão, no meio do esgoto. Nos olhos dela brilhando. Do nada eu acho. Do nada eu acho. Um... Vamos ver o que tem aqui de bom. Ah, charcoal pine. Ela vem de humanity. Ela vem de set. Oh, God. Para duas. Beleza. Eu vou matar o bichão aqui, o Capra. Ah, você eu matou ele? Deixa eu te ajudar. Matou o Capra. Que pena, não ter conseguido ele te sumonar. Oh, olá. Eu me enroqueço de te reunir sob as circunstâncias em serviços de serviços de serviços. Dá um hate, 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 hate. Você viu eles? Os três jovens que estão indo para as catacombs para procurar o kindling. O kindling é a arte de montar os bonfires. A pobre jovem que foi sentada em um tombo. Que uma missão terrível que ela se abençoe. Oh, olá. É incrível ver nós dois em uma peça. Eu não sei se você nunca vai voar. Oh, olá. É, se eu tenho pouca inteligência, o mago não fala comigo. É, ele não fala. Ai, o que uma surpresa. Eu não esperava que você faça isso. Oh, alguém me enroqueceu. Espera. Você foi você? Você nunca me enroquece, você? Eu não sei como você faz isso. Bem, não se desculpe agora. Só um mais. Mas vai ser um suicídio. Ele faz um desmissão. Ele faz um desmissão. Ele faz um desmissão. Você viu ela? Essa pequena pequena mulher. Compreendida com seguidores em torno. Ele provavelmente vai para o pílido. Eu já ouviu muito sobre a senhora por um tempo. Hummm... O que está errado? Tem um pouco de um medo fora lá? Sem problema. Tenha uma sede e fique confortável. Os dois serão umsos antes de você saber. Ha 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 ha. Alô? Desconversa esse cara. Alguém tocou o sino. É que eu pude escutar. O que vocês estão indo? Eu já decidi. Eu não realmente quero. Daqui da Firelink eu escutei o sino. A Crest Fallen. Alô? Sim, dá pra ouvir. Como foi aquele sorcero maluco torná-lo de volta? Inexpectável. Mas eu acho que coisas estranhas aconteceram. Hummm... Como foi aquele jovem velho acabado? Você sabe, aquele que idolizou algum deus de pyromancia. Ele deixou para a Blythe Town. Mas nunca voltou. Onde o mais fugiu da doença? Ele entra bem dentro. Bem... Nada vai o harmá-lo quando ele vai para o solo. Não é louco, ele falou do Paromense. Hum? Não é louco, não é louco. Não é louco, ele falou do Paromense. É, o Paromense não está aqui não. Ah, lembrei, tem aquele cara ali embaixo. Eu vou chutar ele até a morte. Você está ali. Mas... Que armadura. Ah, realmente? Você vai deixar que ele matasse a minha Firekeeper. Por favor, acentue-me. Realmente, você estava atrás da armadura lá longe, lá no Dark Multigarden, velho. Ele é um boss e não vai matar ela agora, velho. Só vai matar ela quando você estiver lá para a New London, velho. Ah... Oh, você mata ele agora? Que cê foda. O Play Trossil. Nossos futuros são muros. Vamos não ser tão amigáveis. Não, deixa eu ver. Ah, deixa eu falar com ela. Hum, Reinforcer. Nice. Gigi. Ele é um filho de foda. Ele é um filho de foda. Olha o tanto de nega ali, né? Ah, ah. Ah, o que? Ah, o que? Um filho de foda. Um filho de foda. Não deve ter que matar. Ah, você? Que negócio você tem? Não acho que podemos ajudar. Nós acompanhamos a minha senhora com a sua missão. Isso é bem claro, mas... Eu estou ficando com ela. E o Nico também. Eu não posso muito bem abandoná-las agora. Ok. Eu tenho que correr, velho. Lá no Merchante, comprar a merda da chave e soltar o cara. Eu tenho minha missão e você não tem dúvida de sua. Nós não devemos deixar essas pessoas nos overcome. Ah, não. Eu não expliquei a urgência das nossas tarefas. Ou você é tão maluco que não é necessário ter nenhum tipo de julgamento. Por causa de você... Eu deveria pensar que não. Não. Ah, não. Não subestime meus poderes. Ah, não. Não subestime meus poderes. Ah, você... E você... E você... É. Eu tenho a minha missão. Então... Eu tenho medo que eu estaria dizendo adeus. Então... Foi um prazer. Oh. Miracos. Eu... Que isso. Me venda milagres. Uma missão morta? Regretamente... Eu não posso compartilhar isso com você. Mas... Você é meu púbilo. Talvez... Se você mostrar sua fé... Ele vende a Shein Armor também, né? Que filho da... Puta. Ele me cobra dois mil e seiscentos pra me... Pra me dar um diálogo. O seu ladrão. Quem é esse? Aquele maluco com... Com cabeça de... De vaso lá. Que vende milagres, saca? Cabeça de vaso? Cordo. Do começo. Ele tá me estorquindo. Ah! O... O clérigo. É. É. Eu vou matar o mercador que eu quero a... Katana dele. O Shigatana. Oh yeah. Ok. Rea é a filha mais jovem da boa casa de Thoralund. Thoralund. Esses jovens são... A filha mais jovem. Mas eu não sei o que fazer deles. Eu tenho medo que eles possam ser uma influência ruim. Oh! What the fuck? Rea é a filha mais jovem. Mas eu sou um... O cara me estorquiu. Eu fui estorquido. Eu posso usar isso aqui? Ah... Eu posso. Lá o Chico. What? Tem um negócio ali eu não sabia. O que? Ahn... Misty. É que é melhor. Pode ser que não seja nada mas... Cara. Eu fui estorquido por um clérigo. That's it. Tem um rolo de papel higiênico ali, velho. Então, what? I'm not even joking. Ah, não. Não. Pode. Sei lá. Tá.